E aproveitando o assunto, eu acho que no Twitter, eu acho que em todo lugar tava uma treta sinistra desse bagulho de, tipo, drop que virou uma tendência das batalhas essas últimas semanas, né? Tipo, os MC tá gostando muito de fazer drop, eu acho que nessa edição de dupla da Norte também, tipo, teve muito, 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 muito drop, encaixada de beat, pai, não sei o quê. E aí começou essa discussão de, ah, drop não é punch, drop não tem que ter grito. Queria saber a opinião dos dois sobre essa polêmica que tá tendo agora sobre drop. Você fala primeiro, porque eu tenho meio que uma tese de mestrado. E aí, cara? Corra! Tese de mestrado. Mano, é, tipo assim, a ideia, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com isso dentro das batalhas, a ideia não era que isso virasse a parte mais importante. A ideia era que isso abrilhantasse uma rima foda. Algumas pessoas entendem, outras não. E aí, tipo assim, das pessoas que, teve, teve gente que, tipo, ah, da hora, isso é muito foda. Essa treta meio que começou naquela, do Magrão com o Barreto, né? Foi. Acabou, pai? Não perdi na postura. Bum! É... E aí, tipo assim, é... Porque eu, eu acho que, tipo, se não tivesse acontecido isso, o Barreto teria ganhado aquele round. E aí, tipo, nesse mesmo dia que foi onde começou esse bololô todo, é... O Barreto ainda fala, tipo, o... Que não foi o... Que não era, tipo, um mérito do Magrão, era um mérito meu. Ele responde a rima falando. Tanto que eu recorte... Acho que foi a primeira vez que rolou a rima. Barulho para o DJ do França. Sim, sim. Tanto que eu recortei isso e fiz um reglito lá. E aí, o que que acontece? Acontece que, tipo assim... O bagulho popularizou... É... Eu só bebo breja. Eu não bebo, nem só bebo fanta. E aí, o que que acontece? Rolou... É nóis, Diego. Rolou essa treta, tipo... Rolou essa discussão e tal. E tem gente que acha da hora só o drop. E tem gente que, tipo... Acha que tá errado. Eu não acho que tá errado. O que eu acho que, tipo assim... É... Fica problemático. É quando... Eu até tuitei sobre isso. É quando as pessoas viram nóia de drop e esquecem de rimar. Sim. É... Tenho até... Tipo, tenho até um exemplo disso. Tipo... Mano, eu gosto do C pra caralho. Não fica puto. Mas você tá chapando, Black Panther. Não leva a mal, não. Com essa última atuação do Black Panther. Essa última... Não, essa última ele mandou. Não ontem, né? Essa última ele mandou. Mas a de semana passada, que ele entrou com o Nel, ele deu uma chapada, tipo assim... Ele tava tentando cavar um drop. Ele não tava tentando acertar. Ele tava tentando cavar um. Tipo, não tinha um drop. Eu não ia fazer um drop. Tipo, nada. Mas ele tava tentando, tentando... E aí, tipo assim... Eu acho que qualquer coisa não é questão de drop e não é questão do Black Panther. Eu já falei, inclusive, pra ele, que ele é um moleque talentoso pra caralho. Mas quando uma parada chega nesse ponto, vira um problema. Porque, tipo assim, você já perdeu o propósito do bagulho, tá ligado? Porque é a batalha de rima. Mas isso não entra também, tipo assim... Exemplo. O MC, quando era aquela época mais vitimista dos MCs que eles ficavam, tipo... Ah, mas não sei quem. Não, não, não. Você não é daquilo lado e pá, pá, pá. É uma apelação, tá ligado? É uma apelação. Pra mim, o drop é só mais uma vertente, tá ligado? Tipo... É mais um bagulho que o pessoal vai usar. Pode ser... Exemplo. Tinha uma época que... Mandar rima de bunda e pederastia. Arrancava muito grito em batalha. E os MCs começaram a usar muito isso. Ou xingar o Bolsonaro. E aí enjoa e o pessoal não... Tá ligado? Porra nenhuma. Arrancava no porra nenhuma. Eu acho que o problema não é o drop, a pederastia. O problema é o excesso, tá ligado? Quando, tipo... Que foi o que eu falei no começo. A ideia do drop era pra brilhantar uma rima foda. Não era pra, tipo, o drop ser o principal. Era pro drop ser um componente do espetáculo. Porque a batalha ainda é de rima. Até porque você não tá disputando, né, Du? É, não. Se for, tipo, assim... É isso que é a fita, né? Tipo, assim... Se for, tipo, assim... Tá todo mundo fodido. Porque todo dia eu chego na final e no drop... O menor... O menor chegou pra mim e ele fez essa pergunta, pá. E aí, mano... Eu fiquei meio pá. Acho que não consegui responder direito. Mas pra mim, mano... Tem gente que sabe fazer o drop. Tem gente que... E tem gente que faz na cagada, às vezes. E que o do França... Já joga ali pum e o bagulho é cagada. Mas tem gente que realmente, mano... Tá ali rimando pá e não sei o quê. Aí já... O Breno faz muito isso. Já dá uma travadinha, uma voltada. Dá outra voltada. O drop tá vindo. Pum, encaixei. Quando é isso, pra mim, é digno de ser punch, mano. Porque foi um bagulho que ele... Além dele tá no contexto do bagulho. Depende, mano. Depende. Porque, tipo, assim... É tipo que nem na época do... Na época do... Em 2015, quando vocês acham que começou as batalhas... Na época do Speed Flow... É... Pessoal... Você tá ligado, que você tá ligado, que você tá ligado, que você tá ligado... E era punch. É, e era punch. Tipo... Tá ligado? Falei tá ligado pra caralho, né? É... Mas é isso. Só que do mesmo jeito tinha muito Speed Flow que era muito bom. Não, então... Um Speed Flow bem aplicado... Com uma rima foda... Esse que é o bagulho. A essência... A gente sempre vai voltar no mesmo lugar. Bagulho é a rima. É... O bagulho é a rima. Aí você mandou. Se você chegar com o Speed Flow e uma rima foda... Vai ser foda. Se você chegar com o Speed Flow mandando nada... Na época ninguém se tocava. Hoje em dia as pessoas se tocam. Quer ver um exemplo de rima foda? Drop é a mesma coisa. Se você dropar falando nada... Ninguém vai comprar a sua ideia de drop. É... O bagulho... É... É as pessoas se ligarem que tipo assim... Ah... A gente tá produzindo novas coisas, novas possibilidades dentro do freestyle. É da hora. Mas o foco do bagulho é a rima. É a rima, cozão. Tá ligado? Tem uma bagulho tipo assim foda. A gente falou que teve tipo as apelações assim de certa época. Eu lembro que também tinha muita rima de Bolsonaro, tá ligado? Tipo na época assim pra caralho. E tipo o Bigão ele fez uma rima de Bolsonaro muito sinistra, né mano? E ele... Lembra? A do carro lá tipo... Tá ligado? E ele falou que ia atropelar eu e o Bolsonaro. Eu sou preto e racista. Nós não tá no meu carro. Pelo amor de Deus, mano. Essa rima aí também é uma das melhores do ano. Se juro, mano. É sinistra essa rima, viado. Eu coloquei essa rima. Era um tema que tava... Era um tema que era batido. Porque os MCs usavam muito pra ganhar grito e ele... Isso, mano. Então... É aquela questão. Ele pegou o contexto. Tipo, ele usou isso no contexto que o FLP tinha atacado ele. E fez uma construção foda, tá ligado? E teve a crítica social foda também. Esse bagulho do drop, mano... É uma tendência. Como foi o Speed Flow, como foi a pederastia, como foi a ideologia. Porra, quando o Coel foi pra final do Nacional, ninguém gostava de MC de resposta. Não, porque você é um MC de resposta. Maldino... Na minha... É, então... Mas é porque o Coel tinha esse negócio de você é um MC de resposta. Você não cria nada. Você só responde o que eu te ataco. Mas pra mim, por exemplo, que tinha uma visão totalmente diferente da do Coel, a resposta é o bagulho mais mágico do freestyle. Porque você tá criando ali na hora. A partir do que o cara falou, na hora. O ataque eu posso ter trazido de casa. O ataque pode ter um monte de coisa genérica. Isso, na minha opinião. Então era o embate que tinha. Ah, não. Você é um MC de resposta. Isso virou uma tendência. Você é um MC de resposta. Você é um MC de resposta. Ah, não. O Thiago sofreu com isso, né? O Thiago sofreu com isso. Depois, quando o César ganhou o Nacional, todo mundo queria rimar igual o César. Queria fazer as rimas sentimentais. E tá no microfone. Tá ligado? E andar descalço na batalha. Todo mundo queria. São tendências. E o drop tá sendo essa tendência agora. Que começou com essa ideia. Não só dos drops que o DJ faz. Que ele já faz há muito tempo. Isso já acontece há muito tempo. O pessoal começou a perceber agora. Mas também com essas viradas de beat que o pessoal tá fazendo no Detroit. Tá na minha travada. Isso começou a ser atentado agora pelo público. E por causa dos MCs que estão em voga. Que estão fazendo isso muito bem em alguns momentos. E alguns tentando explorar isso de outras formas. O público começou a gostar e virou uma tendência novamente. Mas, poxa. Vamos aí nessa, mano. Desde 2016. Você lembra que teve aquela do Felipe também? Que ele lançou, né? Contra o Cante e Salvador. Era o Flow de Trap. Foi uma tendência. Foi o Flow de Trap. Aí, tipo assim. Vem com drop, né? Tipo, bagulho na época. Na minha época, tipo, a gente tinha que rimar igual o MC. A gente tinha que ser a rua. Que nem era a rua é nóis. Se não fosse a rua é nóis, não era legal. Tá ligado? Aí, depois, se o Orochi ganhou nacional, tinha que ser gastação, meu irmão. Tá ligado? Se não, não era legal. São tendências que acontecem e o drop tende a ser isso. Como o Du já falou. Tudo bem feito, dentro do contexto da rima, é incrível. Vem pra enfeitar. Vem pra engrandecer a rima. Vem pra engrandecer o round. Eu gosto de falar que o freestyle é um presente. Tá ligado? Você tá entregando um presente pra pessoa. A rima é o que tá dentro do presente. É o conteúdo. Que é uma das coisas mais importantes. Mas se você entregar um presente muito legal, com um brulho muito foda... Assim, mano. Vai ser muito mais legal. Papel de presente do Homem-Aranha. Papel de presente do Homem-Aranha. Um lacinho vermelho. E o vermelho. Moto boy chegar com o sorrisão no rosto e entregar no pacote. E aí, ó. O cartãozinho assim, ó. Dê para, tá ligado? Pô, tipo, é muito mais legal, tá ligado? Porque você só... Porque você só... Porque você só...